Música É amigo doador, a caravana da Boa Vontade chegou no município de Ipirá, aqui na Bahia. Estamos agora em destino à zona rural. Todos os trajetos solidários da LBV sempre tem desafios, mas os voluntários da Boa Vontade já estão empinhados em resolver isso e solucionar para que a gente chegue o quanto antes a essas famílias que já estão na expectativa a guarda dessa cesta, que foi doada com muito carinho por você. Música A nossa região é uma região muito pecuária, o semiárido, e essa cesta veio trazer umas boas novas para a nossa associação e para as famílias necessitadas. Passar aqui, dar uma olhada nas caras pessoal, você já vê que é tudo pessoal mesmo. Você vê as caras pessoal cisterna, que a gente já conseguiu uma parte, estamos trazendo outras de novo. Então a luta dessa da gente aqui não para. A gente tem um trator ali, tenta ajudar, carregar apoio para os bichos, para o pessoal ajudando. Mas se a gente não tiver a ajuda de vocês, da EBVV, a gente não consegue fazer as coisas. Então a gente agradece, desde já, agradecer a EBVV por esse apoio que está dando a gente. Eu sou casada, tenho dois filhos, todos de menor, a menina de 14 anos, um menino de 2 anos. E aqui a gente passa muita necessidade de água, até de, às vezes, das coisas. Porque meu esposo, ele trabalha, não trabalha fixo, né? É quando às vezes acha. E aqui a gente precisa muito. Essa cesta veio em primeiro lugar, né? A gente, essa cesta veio um milagre para nós agora, nesse Natal. Eu agradeço a EBVV. Nós estamos aqui na região de Malhador, uma região muito carente, muito necessitada. E principalmente agora, né? Nesse tempo que nós estamos, nessa estiagem, nessa seca terrível, será um benefício muito grande, né? É uma contribuição valiosa, que será muito gratificante. Salve o Natal permanente na LBB!